Sob sol forte na cidade tricolor, o elenco do esquadrão realizou treinamentos na manhã desta sexta. Após o vídeo no auditório, os jogadores de linha ficaram na academia, enquanto os goleiros iniciaram os treinamentos com o preparador Rui Tavares. Por volta das 10 horas, o restante do elenco se reuniu no campo, onde iniciaram os treinamentos. A primeira parte foi um treino técnico em campo reduzido. Depois, dois treinos táticos, o primeiro com a metade do campo e o segundo no campo todo. Em ambos, foram treinadas formações e possíveis equipes titulares. Os atletas Ademir, Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Iago Felipe ficaram na academia. O zagueiro Raul Gustavo e o lateral Chaves fizeram atividades específicas em campo, dando continuidade aos respectivos tratamentos. O Bahia volta a treinar no domingo novamente no período da manhã. Vai começar a venda de ingressos para o próximo jogo do Esquadrão de Aço pela Série A do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar a equipe do Palmeiras na Fonte Nova. As entradas para esse confronto começarão a ser comercializadas a partir deste sábado. Como de costume, o primeiro dia é exclusivo para sócios, que podem comprar um bilhete pela internet, com 50% de desconto ou pelos pontos de venda externos. Com 30% de desconto. Ambos estarão disponíveis a partir das 10h. Se você ainda necessita de ingresso, as opções são o site da Arena, 4 pontos físicos e a bilheteria da própria Fonte Nova. Confira a programação resumida. Sábado dia 17, venda exclusiva a sócios, a partir das 10h. Domingo, dia 18, iniciando-se às 10h a venda para o público geral. Quarta dia 21, iniciam-se as vendas para a torcida visitante, a partir das 12h45 na bilheteria Leste da Fonte Nova. Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso Tricolor. Fora Bahia, porra!